A ave cheia de graça, bendita Sejas mãe, te amo com amor eterno Singelo de coração Quero então colocar minha vida em tuas mãos Sentir que podes linar Mãezinha, com tua proteção Eu quero deixar que o teu plano em mim Possa realizar sem limitação Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo Amor do Pai e da comunhão O Espírito Santo esteja convosco Amém Que isso seja a Deus Que nos reúne no amor de Cristo Amados irmãos e irmãs Pai, do Filho, do Espírito Santo Peçamos a Deus Que todos os nossos pecados Vem saber ser um pouquinho do que tu és Reinos da terra Cantai ao Senhor Reinos da terra Cantai ao Senhor Suscitai, ó Senhor Deus, suscitai vosso poder Confirmar este poder Que por nós manifestastes A partir de vosso tempo Que estás em Jerusalém Para vós, venham os reis E nos ofendem seus presentes Reinos da terra Cantai ao Senhor Reinos da terra Cantai ao Senhor E porém saber Ser um pouquinho Do que tu és Eu quero deixar Que o teu plano em mim Possa realizar Sem limitações E quero tentar Tu és A ave cheia de graça Se um dia o anjo declarou Se um dia o anjo declarou Cheia de Deus Se a palavra ensinou Se a palavra ensinou E todos hão de concordar E as gerações E as gerações te proclamar Agora eu também direi Tu és bendita Oh, Mãe, bem-aventurada Oh, Mãe, bem-aventurada Surgiu um grande sinal No céu Uma mulher revestida Uma mulher revestida Revestida de sol Perfeito é quem te criou Perfeito é quem te criou Oh, Mãe, bem-aventurada Oh, Mãe, bem-aventurada Oh, Mãe, bem-aventurada A rainha A rainha A rainha Tchau, tchau Tchau, tchau Oh Mãe, nossa rainha Te coroamos Oh Mãe, nossa rainha Oh Mãe, nossa rainha